Oi minha gente, tudo bem com você? Eu vou dar início a mais um vídeo no canal e hoje, e hoje vamos de diário da dieta. 30 dias praticamente sem mostrar o diário da dieta, hoje eu retorno, né, depois de ter feito a cirurgia de obstrução intestinal, hoje eu retorno com o diário da dieta e vou mostrar tudinho pra vocês como está a minha alimentação, se tive que mudar alguma coisa, se ela permanece do mesmo jeito, se teve alterações. Então, se você quer saber de tudo, é só continuar no vídeo. Eu emagreci 50 quilos, gente, mudando a minha alimentação, praticando atividade física leve, viu? Não foi academia, não foi nada, foi caminhada e depois quando eu já tinha emagrecido uns 30 e poucos quilos, eu comecei a correr, sabe, dar trotinhos, foi tudo muito simples e básico o meu emagrecimento. Bom, hoje de manhã eu não tomei café da manhã, porque ontem nós saímos pra comemorar. E qual foi a comemoração? Pizza, minha gente, comi pizza. Na pizzaria comemoramos o final do curso que a minha filha tava fazendo, então a gente tava feliz, e eu nem pensei em dieta e fui e comi pizza. Claro que com moderação, afinal, como eu já estou adaptada à minha dieta, né, que pra mim se tornou um estilo de vida, algumas pessoas às vezes questionam, perguntando por que que eu não volto à autoalimentação. Eu quero explicar aqui, bem rapidinho, o porquê. Por que a alimentação padrão, com açúcar e farinha branca, me faz mal? Eu nunca fiz exame pra saber se eu sou celíaca ou se eu tenho problemas com glúten e tudo mais. mas me faz mal. E a alimentação um pouco mais limpa, mais comida de verdade, essa me faz bem. Então é por esse motivo, tá? Bom, então até agora, ó, estou no café. Acabei de tomar café, vou até levar aqui na cozinha. Já já vou começar a preparar o almoço e vou mostrar pra vocês. Mas antes, te convido a se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Ativa o sininho aí pra todos, porque assim, todo vídeo postado no canal, minha gente, você vai ser notificado, tá? Vira e mexe e receba assim, Fabi, não tô recebendo os seus vídeos. Se você não está recebendo os meus vídeos, é porque ou você não está com o sininho ativado pra todas, ou então você deixa de interagir com o canal, não deixando o seu like. E algum vídeo que você gostar, não precisa ser em todos. E também não comentando, tá? Gente, isso são regras do YouTube, não é minha. Então, bota muito like aí, minha gente. Comenta aqui nos comentários, que eu amo ler o comentário de vocês. E sempre as primeiras pessoas eu faço de tudo pra poder responder, tá? Bom, estou assim com um pouco de olheira, minha gente. Vou explicar o porquê. Porque ontem eu fiz maquiagem, ontem eu saí, minha gente, depois de 30 dias sem colocar o pé pra rua, sem me arrumar, ó, o cabelo tá até cheio de cachos. Então, eu fico assim todas as vezes. E como eu gravo sem maquiagem pra vocês, então parece que estou com cara de cansada. Mas também é porque eu quase acabei de acordar. Gente, nesses 30 dias pós-cirurgia, eu cuidei da minha alimentação, porque era recomendação médica e nutricional. Eu tive uma nutricionista que me acompanhou desde o hospital. E após a cirurgia, gente, o médico me deixou 48 horas sem comer, né? Desde antes da cirurgia, porque eu comecei a passar mal numa segunda-feira. Então, eu fiquei o dia todo sem comer. Fiz a cirurgia à noite e passei mais um dia e meio sem comer. Então, passou até de 48 horas em jejum, porque eu não poderia comer, pra descansar o intestino lá. E quando começou a minha alimentação voltar, foi alimentação líquida, né? Depois de um dia, passou pra alimentação batida no liquidificador, pastosa, sem grãos, sem nenhum tipo de grãozinho. Fiquei por dois dias assim e depois começou... Não, fiquei por cinco dias de alimentação pastosa e depois passou pra pedaços pequenos e assim sucessivamente até voltar a comer normalmente. E, gente, desde então, desde o hospital, eu não tenho feito jejum intermitente. E não fiz jejum intermitente por quê? Por conta da cirurgia, gente. Afinal, eu fiz uma cirurgia de grande porte. Querendo ou não, na cirurgia a gente perde sangue, você fica fraco. Então, por esse motivo, eu fiz todas as alimentações certinhas. E teve dias, gente, que eu acabei comendo até cinco vezes no dia. Claro que em pequenas porções, mas acabei comendo. E agora, 30 dias depois, eu vou começar a iniciar novamente o jejum. Então, tem que ser tudo como se eu fosse uma pessoa que eu nunca tivesse conhecido o jejum, né? Que nem quando se inicia. Muda a alimentação primeiro, depois começa com os jejuns mais curtos. E aí, o corpo vai se adaptando novamente a iniciar os jejuns mais prolongados. Eu não vou forçar nada, não vou forçar o meu corpo de jejum. Eu vou fazer jejum se eu sentir fome, eu fico sem comer. Se eu sentir fome, eu vou comer. Mas se a biojejum prejudica, não, gente. Nada tem a ver a minha cirurgia, tá? Tem um vídeo já aqui no canal, onde eu explico tudo o que aconteceu comigo. Eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário, pra você entender o porquê que eu tive essa obsessão intestinal grave. Porquê que eu tive que passar por uma cirurgia de emergência pra salvar a minha vida, tá? Porque eu não quero que ninguém tenha dúvidas quanto a alimentação, se essa alimentação é errada, se essa alimentação que eu faço é certa, tá? Então, eu vou deixar aqui pra você assistir, assiste com atenção. Eu contei nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu, pra servir de alerta também pra você, tá bom? Mas hoje não estou de jejum, gente. Eu só não tomei café da manhã mesmo, já tá quase na hora do almoço. Porque ontem eu comi muito tarde, já era nove e meia, quase dez horas. Comi pizza, então é muito pesado. E por esse motivo eu acordei sem fome hoje. E é aquela regrinha de sempre, né? Sem fome não come. Nada de ficar forçando o jejum. Eu também não forço o jejum. E dá tudo certo, gente. Mas o importante, primeiro de tudo, é mudar a alimentação. E o almoço, gente, ó. Fiz um macarrão de abobrinha com atum. Coloquei um queijinho ralado. Fiz um guacamole, uma delícia. Abacaxi, tomate, cebola, limão e sal. E aí amasso e fica essa delícia. E dois pedaços, minha gente, de panceta, de porco, que eu amo. A panceta e a barriga de porco. Assei ela na airfryer e fica assim uma delícia. Agora após almoço, ó. Tô comendo uma ameixa. Eu tava até esquecendo de mostrar, gente. Às vezes eu esqueço, sabe? Porque tô desacostumada de não mostrar o diário da dieta. Estou comendo uma ameixa de sobremesa. Tô comendo todos os tipos de fruta, tá, gente? Pelo menos uma ou duas frutas no dia. Depende da vontade. E aí tinha essa ameixa lá pra não perder na geladeira. Falei, vou comer ela. E olha só, gente. O nosso jantar vai ser o quê? O meu jantar churrasco, minha gente. Então, gente, ó. O meu jantar aqui que vai ser, ó. Churrasquinho. Isso aqui é só pra começar, viu? Porque depois, com certeza, a gente repete mais. Oi, minha gente. Bom dia. E aí, terça-feira hoje, minha gente. Vamos pra mais um dia, né? E levantei tem pouco tempo. Hoje vou tomar um cafezinho da manhã. Mas, primeira coisa que eu vou fazer, gente. Toma água. Agora são por volta de umas oito horas da manhã, gente. Tá muito cedo. E ontem, vocês viram, né? Meu jantar foi churrasco. Meu irmão tava aqui. Fizemos um churrasquinho. E, gente, hoje eu vou tomar café da manhã. Porque toda vez que eu como churrasco, no outro dia eu acordo com fome. Eu não sei o que acontece. Então, vou tomar um cafezinho da manhã. Que deu vontade. Tá um calor tremendo aqui, minha gente. E hoje eu vou mostrar de novo a minha alimentação pra vocês. Meu café da manhã vai ser esse meio mamão com leite de coco em pó. E três rodelas de queijo provolone defumado. Que tá uma delícia. E café com leite de coco de garrafinha daqueles de mercado, gente. Uma delícia. Até eu nem misturei ele aí no café. Vou misturar pra tomar. Fiquei muito bom. Chegou a hora do almoço, gente. O que eu vou comer, ó. O resto do churrasco de ontem, né. Com uma linguiça aqui. Aí eu tinha uma panceta dessa aqui, que é carne de porco, né. E fiz um brócolis na manteiga, gente. E agora vamos almoçar essa delícia. Meu café da manhã, gente. Porque eu tenho tomado café da manhã todos os dias. Tá sendo um mamão com leite de coco em pó. Café com leite de coco. Daqueles de garrafinha mesmo. E hoje eu vou comer um pouquinho de amendoim japonês. Amendoim japonês eu como bem raramente. É porque hoje eu não deu vontade mesmo de fazer pãozinho, sabe? Então pra incrementar. E também não deu vontade de comer ovo. Eu vou comer isso aqui. Hora do meu almoço, gente. Aqui eu fiz linguiça que já é assada do churrasco, que ainda sobrou. Tem de dois tipos. E eu vou consumir a linguiça mesmo. Coloquei dois brócolis na manteiga. E cortei um tomate. Coloquei sal, azeite. E agora vou almoçar. São duas horas da tarde, gente. Eu tomei aquele café, era umas nove e pouco da manhã. E agora que começou a me dar uma fome. Aí como eu não queria comer qualquer coisa, eu tô preferindo já almoçar nesse horário. Oi, gente. Vou mostrar a minha peso pra vocês. Olha, estou pesando 61,300 e eu não estou fazendo jejum comendo sem jejum. E agora eu vou fazer o meu almoço.